Bom dia pessoal, vou mostrar a situação aqui do nosso arroio do tigre aqui na cidade aqui, o nosso arroio, o que que tá enfrentando ó, poluição, né, o nosso arroio aqui tem partes ainda que ele não é, aquele tem partes que ele não é tá tão sujo mas olha só, roupa que fica grudada aí na margem do nosso arroio já foi encontrado cadeiras, já foi encontrado fogão a gás, geladeira já foi encontrado aqui essa é a nossa situação aqui, esse arroio que tá passando é, na campanha do agasalho aqui ó, quando dá enchente, muitas pessoas pegam as roupas e daí, colocam dentro dos sacos e atiram dentro do nosso arroio é, por isso que eu sou contra esse negócio da campanha do agasalho aqui, porque muitas pessoas tem uma intenção boa de ajudar e outras pessoas pegam e jogam assim ó, quando dá enchente, botam dentro do saco, atiram tudo dentro do rio ó olha só a situação do nosso arroio aí ó, uma tranqueira bom, tem de tudo aqui tem plásticos, tem roupa, tem pedaços de madeira tem objetos assim, já foi encontrado até bicicleta, cadeira, já foi encontrado roupas aqui, foi encontrado, muita roupa boa foi encontrado esse negócio aí da campanha do agasalho aí ó e daí foi colocado isso aí ó é isso aí a situação do nosso arroio que ele tá passando ó até uma grade aqui ó de ferro que é usado pra botar concreto ó olha só até isso aqui é encontrado essa é a situação do nosso arroio que ele tá passando muitas pessoas não valorizam não respeitam o nosso meio ambiente e daí quando dá enchente muitas pessoas reclamam quando a água vai nas suas casas muitas pessoas não vêem a situação do nosso arroio o que que ele tá passando foi jogado veneno toneladas de de esgoto de entulho que é encontrado aqui muita coisa encontrado é terrível a situação peixe aqui tu não se encontra mais antes tu encontrava bastante lambari qualquer potinho aí tu ataca então tá pessoal é isso aí obrigado